A dica de hoje é um concentrado de café. Sabe a receitinha do bolo que a gente vai fazer na sexta-feira? Você vai usar esse concentrado. Vamos começar colocando na panela a água e o açúcar. E vamos deixar virar uma caldinha rala. Não precisa ser uma calda muito grossa, ok? Lembrando que a gente não mexe a calda úmida depois que ela vai para o fogo. Enquanto a gente espera a calda ficar pronta, vamos colocar essa água quente no nosso café solúvel. Galera, é importante que seja uma qualidade boa, ok? E vamos dissolver. Pronto, agora mexo só um pouquinho e espero ferver. Viu que ele subiu? Aqui, ó, é correndo, é rapidinho. Que nem leite, virou as costas, vai derramar. Agora eu só vou desligar, levo para um pote, deixo esfriar e ele fica três meses na geladeira. Pronto, agora eu vou desligar. Pronto, agora eu vou desligar. Pronto, agora eu vou desligar. Pronto, agora eu vou desligar.